Oitavo dia da novena preparatória à festa do Bom Jesus. Estamos bem próximos ao dia do padroeiro da nossa cidade. Que alegria mais uma vez, meus irmãos, me encontrar com vocês. Hoje nós vamos rezar pedindo a proteção do Bom Jesus contra todo tipo de violência. Estamos vivendo em uma sociedade extremamente violenta. Sofremos violência moral, violência física, violência religiosa. Sofremos violentamente com homicídios, suicídios, índice altíssimo de pessoas se suicidando. É a globalização, é a sociedade que corre demais, não tem tempo, sociedade agitada. É essa secularização de tudo e de todos, que nos faz padecer, que nos impede de viver com dignidade, alegremente. Rezemos ao Bom Jesus, que nos proteja, nos defenda de todo tipo de violência que possamos enfrentar. Nos ampare, nos dê força, nos dê inteligência. E assim nós fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos perdão, irmãos, pelos nossos pecados. E que este, Bom Jesus, Todo-Poderoso e Eterno, esteja no coração de todos. A sua graça, a sua bênção, e que o Pai, amoroso, Criador, pela ação do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Confessando os nossos pecados, imploremos o perdão de Deus. Perdão contra todo tipo de violência, que também nós, no dia a dia, praticamos contra os nossos irmãos. Violência de palavras, violência em pensamentos e violência em gestos. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, Que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oração do dia. Oração do oitavo dia. Ó Deus, que criastes as coisas e as conduzis com sabedoria e misericórdia. Que quisestes reunir o vosso povo santo e que nos chamastes por intermédio do bom Jesus a participar de vosso Espírito, purificando-nos pelo amor que o fez aceitar vossa santa vontade e dar a sua vida por todos nós na cruz. Fazei que, venerando o santo nome do vosso Filho, sejamos admirados na comunhão de vossa vida, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 26 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou com os discípulos a uma propriedade chamada Getsemane e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse, estou numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou. Meu Pai, se possível que este cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Pela segunda vez orou. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a Tua vontade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, uma rápida reflexão sobre estes versículos que ouvimos. A oração do bom Jesus no orto, mostra que Ele é verdadeiramente um dos nossos. Que seu coração atravessou incertezas e inseguranças. Foi violentado. Que todos conhecemos na nossa vida. A violência, a insegurança, a instabilidade. Mas o que caracteriza o bom Jesus é que Ele se entrega totalmente ao Pai. Confia inteiramente ao seu Pai querido. Pois somente acolhendo no íntimo de seu coração, poderia realizar a sua missão com todo o povo. Quando invocamos o bom Jesus, pensamos na sublimidade de sua realidade de Filho de Deus. Mas pensamos igualmente na sua angústia e na sua tristeza, que começou no Getsemane e culminou na cruz. Honrar o bom Jesus é assim acolher a nossa vida, a nossa fragilidade e colocar toda a nossa esperança e proteção nas mãos do bom Jesus. Façamos a oração de intercessão. Ó bom Jesus, que num momento de angústia e de tristeza, vos entregastes inteiramente nas mãos de Deus. E pedistes com clamor e lágrimas, que se fizesse a sua vontade e não a nossa. Dai-nos a graça de nos submeter em tudo a vontade do Pai, especialmente nos momentos de incerteza e fragilidade. Para nos conservarmos fiéis ao vosso Espírito e cumprirmos a nossa missão, completando a vossa paixão em nossa vida. Concedem-nos ainda, ó bom Jesus, a graça que necessitamos. Coloquem no coração de Deus as suas necessidades. Hoje pedimos a proteção do bom Jesus contra todo tipo de violência que podemos sofrer. Concluindo esse momento, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a Virgem Maria, Mãe do Bom Conselho, fique conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção da água, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar o aspergir em nossas casas, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluindo este oitavo dia da nossa novena, rezemos a oração do nosso Padroeiro. Senhor bom Jesus da cana verde, todo poderoso e eterno, consolo dos aflitos, força dos fracos, que as orações de todos os que se encontram em provações cheguem até vós, a fim de que todos conheçam vossa misericórdia em suas necessidades. Dá-lhe aos justos perseverança, convertei os pecadores, iluminai os infiéis, abençoai os nossos governantes, protegei os nossos padres, iluminai os nossos administradores, fortalecei o nosso município, harmonizai a família batataense, protegei o nosso lar, os nossos parentes e amigos, livrai as almas do sofrimento eterno e estendei sobre todos os corações o doce império do vosso amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Novena do Senhor Bom Jesus da Cana Verde O Senhor é o meu posto Apoio Nada me pode faltar Supermercados Nore O Senhor é o meu posto